O leão mais famoso da cidade faz aniversário esse mês. Para comemorar a data, a Prefeitura de Santos preparou uma exposição onde o artista pode ser você. Ficou curioso? A repórter Jéssica Santos tem os detalhes. Além dos moradores da região, os turistas também podem participar. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Inês Ranjal, que é coordenadora de museus e galerias. Inês, como que as pessoas vão poder participar? Qualquer pessoa vai poder participar enviando uma foto impressa para a gente na Avenida Pinheiro Machado, 48, no 5º andar. Pode levar essa foto pessoalmente ou pelo correio. O importante é frisar que tem que ser impressa essa foto. Pode ser antiga, pode ser recente, pode ser branca e preta, qualquer tamanho. O importante é que ela seja enviada impressa e automaticamente todas essas pessoas vão estar fazendo parte da nossa galeria. Não é concurso, não é nada. Basta nos enviar que você já vai ser o artista das galerias. E todas essas fotos vão participar de uma exposição? Como vai ser? É isso aí. A exposição vai ser iniciada no dia 22 de agosto, vai até o dia 2 de fevereiro. E as fotos devem ser enviadas até o dia 15 de agosto. Então, tem tempo aí para todo mundo. Quem não tem ainda a foto, vem aqui tirar no Leão e manda imprimir e nos envia essa foto. Vai ter uma inscriçãozinha lá para a gente ter os dados da pessoa. E aí, automaticamente, essas pessoas já vão estar participando. E nesse mês de agosto, o Leão completa 63 anos? Pois é, um senhor de idade, bem apanhado. E ele, em comemoração a essa data, a gente resolveu fazer essa homenagem a ele, trazendo essa exposição meio inusitada, né? Onde as obras de arte serão todos os munícipes que quiserem participar. Muito obrigada pelas informações. Jéssica Santos para o Caderno Regional.